E aí Não Não Porque Não 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 Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo, vocês apertaram aí, pau no gato, pau no gato, pau no gato, tá valendo, End7Gamer contra Z4KillerBR, vamos lá, Nekalão contra Laura, mais uma Laura, Z4 com duas palavras fortes aí, e o Nekali do End tá no laboratório, né, ele não pode pular, ele não pode pular, porque a Laura tem um anti-air bom, tá tomando ali a joalhada no bloco, boa, interferência, bom challenge ali, que sou saco, hum, tentou fazer, um V-Skill perto demais, ô, da Laura, né, cara, não pode tomar cuidado com esses V-Skill também, que se um bloco fica tranquilo, mas o ifado assim é extremamente punível, quando desci aí, quem tá no chat, Celso Jackson, Wilton Jill, Baldin, grande Baldin, Netshadow, Evil Cobra, Red Marzen, olha, já foi pro Cumball de Troll, pro Sunset Will, boa defesa agora do End, sou fraco, hum, pulou, jump back, pertinho agora do KDB, End também vai matar ali, depois do Thunderclap, não quis matar, tem que ativar, tem que ativar, uma hora ele vai ter que ativar, ativou, vai ter Punish, vamos ter Punish, olha, bom Punish do End, tomar cuidado agora, hum, olha, tem que tomar cuidado agora com a DB, que pode sonar já já, hein, cara, foi pro Setup, boa defesa, defendeu bem ali o Thunderclap, olha o End ali, socorro médio, fez o Dixigar inicial, Wake Up Jab, ele não tava esperado pelo Wake Up Jab, tinha que fazer um Setup diferente ali, quase tivemos come back aí, vamos lá, o DPR botando um round de diferença aí, nessa disputa RTN contra Z4, mais um Setup, o Setup, o Golpe Tenso, ah, subiu, o End sobe mesmo, cara, ele, você já conhece ele da, da, da Ultra, se tiver barrinha, meu amigo, ele tem uma visão muito boa pra soltar Shores, bom, o Setup, o Weepo ali, e o Command Throw X, né, hum, entrou o chute forte, essa disputa aí do RTN contra o Z4, Filler BR contra o Anti-Hat Game, trocou de lado, ah, ali, acho que tava no, no Block String ainda, do Thunderclap, bom Punish ali com o Stomp do, do End, não conseguiu o Anti-Air, tinha que estar no Anti-Air ali naquela Laura, de novo, fez um golpe de fada ali, vai tomar o Cross, Under e o Command Throw, 1x0 pro End7 Gamer, aliás, 1x0 pro Killer BR, perdão, 1x0 pro Z4 Killer BR, em cima do End7 Gamer, End7 Gamer tirou o Fone, o Fone não tá ajudando, não tá ajudando o Fone, ele vai ter que pensar no que ele faz pra fazer o come back em cima do Z4 Killer BR, mais uma hora forte, End4, bem pro Verde de Lauras, tu pro Masset de novo, mais um Sunset Will, é, elbow, soquinho fraco, Under Clapping, chute médio, bom chute forte agora do End7 Gamer, olha, Jump Back Tech, mas, caiu Defender ainda bem, teve que usar o V Trigger ali, o V Reverso pra poder sair da, do canto da tela, hum, tomou o overhead, foi resetado com mais um Sun Tio, essa match parece ser bem intensa pro Nekali, jogador de Nekali aí, que estiver no chat, fale-se, é realmente difícil, porque o match point pro Z4 Killer, com certa facilidade, o End7 Gamer não tá conseguindo impor o jogo dele, o jogo forte do Nekali, o Nekali também tem um jogo forte, né, de pressão, quando consegue botar a Block String, mas Block String por Block String, a Block String aí do Z4 Killer tá sendo mais efetiva, e esses, esses Air 2 Wares aí tá sendo, é fundamental pra luta ser decidida, o Wake Up Jab não tinha pra estourar, né, foi aquele V Reverso que ele gastou, infelizmente, e agora ele vai ter que estourar já já, aí, boa, foi pro céu, não sei se foi a melhor, é, opção, mas gastou dinheiro, abriu a cartola aí, ó, gastou as doletas, vai ter só, vai ter uma situação boa, hum, ele fez o que gane-se, cara, não sei porquê vai ser comigo, então já quero pegar um setup, ficou no mesmo lado, vai matar, hum, vai ter que matar, End, hum, cadê a ativação? Cadê a ativação, End? Vacilou, faltou ativação, infelizmente, KillerBR avança, eu falo infelizmente porque eu tô torcendo pra RTN, né, pessoal, KillerBR avançando, 2x0 na R7 Gamer, R7 Gamer acaba dando adeus aí o nosso torneio, é uma pena, campeonato offline é tenso mesmo, campeonato offline tem que tá preparado, tem que tá treinado, tem o fator extra-campo, tem a galera olhando, né, que agora, o pessoal olha, né, a galera bota zica, não adianta,